Fala pessoal, beleza? Tirei o fone porque eu tô usando o meu quadcast. Canais Hub e turma de TI trazendo pra vocês novidades, tecnologia, hardware, software periféricos, testes de produtos, tutoriais, dicas de internet. E hoje é uma dica que eu quero trazer pra vocês que tá na nossa playlist de segurança da informação. Lá eu tenho várias dicas de como recuperar teu PC, prevenir problemas de danos e dicas de você se proteger no e-mail, com antivírus, melhores ferramentas e como resolver problemas no teu computador. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar de duas ferramentas do Kaspersky. Eu vou mostrar onde elas estão escondidas dentro do Kaspersky Premium e vou mostrar também pra vocês um resumo do que elas são e se esse vídeo der bom, se vocês apoiarem, eu faço a gravação completa de uma das ferramentas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, dentro do Kaspersky, você vai ter aqui no menu da esquerda algumas opções. Dentro delas, segurança, a mais comum e que se espera de um antivírus. Atualizar para atualizar e verificações para verificar antivírus. Venha em escolher verificação. Escolha o tipo de verificação que você quer. Geralmente eu escolho a completa e eu manter o computador ligado. Mas você pode desligar o computador, colocar em modo de suspensão e reiniciar. Eu vou manter o computador ligado e vou executar, beleza? Voltei. Temos a prevenção de intrusões, onde você gerencia aplicativos. E também temos a verificação de configurações fracas. Eu já falei disso num vídeo anterior, onde eu mostrei pra vocês um resumo disso aqui tudo. Mas o que eu quero mostrar pra vocês agora são as ferramentas lá embaixo. Remoção de vírus, pre-kaspersky. Pessoal, nessa daqui você tem duas opções. Digamos que você teve um Windows infectado por vírus ou algum problema. Ou algum antivírus anterior deixou passar algum vírus que infectou teu computador. Que você removeu ou não removeu. Tem certeza, não tem certeza que removeu, mas instalou o kaspersky. Clique em encontrar danos. Você pode fazer aqui. As configurações do sistema podem ser danificadas por malware. Falhas do sistema e otimizadores de sistema operacional. Procurar danos causados por atividade de malware e reverter alterações. Procure as atividades. Avança. Vou voltar aqui. Beleza. Eu já tinha feito a verificação. Ele perguntou se eu queria reiniciar o computador. Aí você pode reiniciar ou não. E aqui ele pergunta se você quiser agora, como é a segunda vez que eu estou fazendo. Fazendo uma adicional. Como eu não tenho CDDVD, não faz sentido. Se eu clicar aqui, ele fez algumas verificações. Ele disse que encontrou alguma coisa. Concluído. No meu, dificilmente teve alguma coisa. Então, não tem problema. Mas se você no passado teve problemas com vírus, é bom fazer isso aqui. E no reverter alterações. Caso alguma alteração tenha sido feita, você pode reverter. E pessoal, no Emergence Recovery, você pode baixar o recuperador do Kaspersky para boot. Essas coisas. Aqui você vai entrar nos sites oficiais da Kaspersky e vai baixar o troubleshooting deles. Beleza? E aí ele vai dar aqui para vocês todas as instruções. Galera, isso aqui é o bom e velho disco de recuperação da Kaspersky. Eu já mostrei isso para vocês, tá? Eu já mostrei isso para vocês num outro vídeo. Que eu vou deixar aí na descrição, no primeiro comentário fixado. Você pode vir aqui em downloads. Ó, downloads do Kaspersky. E procurar aqui o Rescue Disk. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Uma dica simples, mas que pode ajudar você bastante, tá bom? Nos próximos vídeos, se vocês deixarem nos comentários, eu faço um vídeo mais completo e atual sobre o Kaspersky. Ó, pode ver aqui que é o Rescue Disk, tá? Isso aqui é o Rescue Disk 18. E aqui você tem as opções. Apesar que aqui eu fui em downloads. E ele não me deu. Mas caso você não consiga por aqui. Você consegue também, pessoal, buscar pela área logada do Mike Kaspersky, tá bom? Só deixa eu voltar aqui rapidinho. Graphic Mode doesn't work starting, não. Convém Utilities. USB Recovery 2 em Kaspersky. Ah, aqui ó. Windows Locker 2 em Kaspersky. Tá bom, mas... Vamos ver. Vamos ver. Não vou comprar nada, não. Aqui é ele mostrando. Vamos ver aqui, ó. Kaspersky Rescue Disk. Cliquei nele. Ah, beleza, pessoal. Disfect your PC when you can't boot the Operate System. Aqui, galera. No próximo vídeo, se esse vídeo der bom, eu vou mostrar pra vocês o boot pelo pendrive, tá? Porque eu já tentei com versões, deu até... A área gráfica não ficou legal no meu computador, mas quem sabe agora a versão 18 dá melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Diz pra mim se você conhecia essas ferramentas do Kaspersky. Que se não conhecia...